Fãs do terror, preparem-se, o exorcismo já está nas telonas, trazendo uma dose extra de suspense e cenas que prometem mexer profundamente com seu psicológico. A trama gira em torno de um ator problemático, com um passado turbulento envolvendo drogas, mas que agora está determinado a seguir um caminho de sobriedade. Durante as gravações de seu novo filme de terror, ele começa a apresentar um comportamento perturbador, levantando suspeitas sobre sua sanidade. Ao investigar o que pode estar acontecendo, sua filha se encontra no limiar entre a realidade e o sobrenatural, percebendo que os problemas que atormentam seu pai podem ser mais aterrorizantes do que aparentam. O exorcismo é um dos mesmos produtores dos filmes da série de sucesso Pânico. O exorcismo é um dos mesmos produtores dos filmes da série de sucesso. Quando acontecer, corra.